Fusca GD mais carros, o canal automotivo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber atualizações de novo, e veja estas belas imagens O custo do canal Fusca GD mais carros, estou saindo de Campo Grande, com destino a Palmeira E veja no final deste vídeo as fotos da surpresa que aguarda no final Não quer aparecer Então, vou filmar, vou inverter a câmera para filmar a saída de Campo Grande com destino a Palmeiras E vamos papiando, vamos conversando, vamos filmando Aí galera, estamos na saída de Campo Grande Na saída de Campo Grande para Palmeiras Vamos passar o viaduto daqui a pouco, o viaduto da saída de Campo Grande para Palmeiras Terenos Aqui da UANA Aqui, pessoal, é a Copa Gás Uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil Aqui é o viaduto que eu falei E ali embaixo é uma refinaria É isso aí pessoal, estamos saindo de Campo Grande com destino a Palmeiras Aqui é a Vila Popular É o último bairro da saída de Campo Grande Aliás, Mítio Tem a... como é que é? Maricó, se eu não me engano Fala pessoal, daqui a pouco eu volto Maricó, se eu não me engano 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 Maricó, se eu não me engano